Passos recebeu a partir desta segunda-feira um reforço no trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. 17 agentes de endemias do governo de Minas irão ajudar até o próximo mês os agentes da cidade. Hoje a Prefeitura de Passos tem 114 agentes de endemias, sendo 80 no combate à dengue. O trabalho deve acontecer esta semana e deve seguir até o dia 5 de maio. A intenção é ajudar as equipes locais das zoonoses nas inspeções e na destruição de criadouros do mosquito. Passos vive uma situação de epidemia e emergência. O município tem 10.064 casos prováveis da doença e 4 mortes registradas e confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Além disso, existem 4 casos de chikungunha e 1 de zika vírus. Bem, em Piuí, atualizando os números aqui de nossa cidade, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de ontem, terça-feira, Piuí tem 1.292 casos suspeitos de dengue e 689 casos confirmados. Somente nas últimas 24 horas, ou seja, de segunda para terça, foram 37 novos casos de dengue confirmados aqui em Piuí. Seis pessoas estão internadas na Santa Casa com a doença. Piuí também possui 44 casos notificados de chikungunha e 10 casos confirmados. Piuí também possui 44 casos de chikungunha e 10 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 casos de chikungunha